Boa noite, tentei registrar minha marca as Aula Pub. Quando meu pedido foi publicado na revista pelo processo, recebi uma oposição da Google. Mas o advogado da Google não apresentou uma justificativa de escrever na motivação da oposição. Como faço para me defender nesse caso? Eu imagino que o motivo da oposição seja o fato que a minha logomarca, parecida com a logo do YouTube, é possível mudar a logo do meu pedido para que o meu pedido possa ser definido. Seja muito bem-vindo, que é um local onde eu tento ajudar você, empreendedor, a entender mais sobre a importância da proteção do seu negócio, da importância da proteção da sua marca. Vamos lá, dúvida. Primeiro ponto, tá? Aí vai a questão da legislação que eu falo muito para vocês. Tico 124, ele trata lá nos seus incisos vários pontos da legislação que a marca não pode ter parte de marca já registrada, não pode haver confusão ao consumidor. Então, se você pegar uma marca e a tua marca for muito similar à marca do YouTube, isso causa confusão, né? Pode estar infringindo até direitos autorais aí, e isso é motivo para indefinimento no pedido de registro. Outro ponto, você está usando aí aulas tubes para canal do YouTube, aulas na classe 41 para treinamentos, ela é uma marca descritiva. Então, nesse caso, a tua marca seria só tube. E aí tem que ver se não está dando um conflito real com o próprio YouTube, entende? Então, outra dúvida que está na pergunta aqui, é se ele pode mudar a logo. Não pode, você vai ter que iniciar um pedido do zero, com toda a tramitação, com a nova logomarca, tudo certinho. Porém, nós temos uma dúvida, será que a tua marca é registrável? Os elementos nominativos não estão conflitando com o YouTube? Ah, eu não posso garantir 100%, mas há grandes indícios que o teu nome na tua marca pode estar sim conflitando com o YouTube. A Google entrou com oposição? Sim, é o direito deles entrar com oposição. Todo mundo pode entrar com oposição, com uma marca, dentro do período de 60 dias iniciais. Você não está conseguindo acessar o pedido de oposição, que provavelmente a oposição ainda não está pública. Após publicado, você vai conseguir acessar o PDF lá e olhar quais são as argumentações do pessoal do Google. Se as argumentações não forem realmente válidas, você pode fazer uma manifestação demonstrando os motivos pelos quais você acredita que a tua marca ainda possa continuar o processo. É isso, pessoal. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.